Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Vitor Roque é melhor que Hendrick, diz a gente que trouxe Neymar ao Barcelona, ESPN com apenas 18 anos. Vitor Roque está sendo apontado como uma das futuras joias brasileiras destinadas a brilhar no cenário europeu no futuro. Para André Curi, seu vice e homônimo, que trouxe Neymar dos Santos para o Barcelona em 2013, mente o Atlético Paraná-Striker ainda à frente de Hendrick. Além de todo o conteúdo da ESPN, o combo te dá acesso ao melhor da Star Entertainment e das franquias mais populares da Disney. Vitor Roque é melhor que Hendrick, disse o empresário em entrevista à Rádio Rá que um André Curi defendeu a joia do Atlético Paraná e previu uma boa avaliação para o menino. É um grande nome. O Barcelona terá 100% de razão, se concordar com sua contratação. Será um trunfo para o futuro, porque seu valor aumentará que Roque vestirá a camisa dos catalães no futuro não é tão certo, apesar da proximidade entre as partes. O Atlético Paraná acertou 45 milhões de euros, para fechar a venda de Vitor Roque. Para a próxima época, o Barcelona tenta encontrar uma saída econômica, para se adaptar de vez ao Firefly financeiro da La Liga, e reforçar a sua equipa para 2023-24, mas apesar do cenário incerto, que a equipa espanhola vive, Curi está confiante que Vitor Roque pode ser um atleta culé no futuro. Pela relação que tenho com o clube, digo que o atleta seria espetacular no Barcelona.